Olá pessoal, hoje é o vídeo de slime na piscina, já fica legal, deixa o seu like, inscreva no canal Gente, a gente vai fazer slime aqui dentro, com o que hoje? Mostra os ingredientes pessoal tinta, bicarbonato, sódio, colas brancas, puma de barbear e água boricada Então, eu vou colocar tudo Vem a pai fazer slime com nós Slime, a gente vai colocar cola branca Será que vai dar certo pessoal? Se vocês quiserem assistir mais os nossos vídeos Abre aqui De slime? Deem muitos likes e se inscrevam no nosso canal Eu vou colocar a espuma de barbear Tá bom Aí, tá bom já Pera, eu vou colocar só um pouquinho Ai, que refrescante que é essa piscina, né? Tá bem quentinha a água Nossa, ó, já dá uma incorporada, né? Assim Deixa eu te colocar Tinta Quer que eu põe? Esse aqui Aqui ó Coloca pra mim Assim, olha que legal Gente, eu não consigo Agora eu mexo Gente, mexe com muita delicadeza Muita delicadeza Com muito amor A minha é amarela, gente A cor do Brasil Verde e amarelo Eu não gosto muito de verde Olha que bonitinho Olha que bonitinho que ficou Olha que bonitinho que ficou Coloca na tampinha Olha pessoal, ele já dá uma Tá vendo que maravilha? Coloquei um pouquinho Isso, agora Eu já vou colocar ativador no meu Coloquem bem pouquinho pessoal Porque senão fica duro O meu da última vez Ficou duro, duro Talvez quero pôr só um tiquinho Olha aqui o meu, mãe Olha que bonitinho É tão viscogel A gente É É Slime viscogel Olha que legal pessoal O meu já tá virando slime O meu eu vou Mãe Eu vou te contar uma dica Nunca faça slime Ative quando a espuma estiver lá Porque senão Vai ficar ruim a espuma O meu logo ative Dessa vez eu vou mexer bastante Eu não vou por ativador Porque da outra vez Ficou duro Eu vou ativar ele que é tão mesmo Só mexer Coloquei duas gotinhas Olha gente o slime Mostra pro pessoal lá O meu é bem bonito Nossa que lindo Deu um sliminho Muito legal Slime na piscina pessoal Como eu ativei depois O meu ainda só tem que ficar Muita cola Será que vai dar certo pessoal? Não Gente não coloque Posso colocar? Pode A mãe ficou só um pouquinho mais mole Ah não sabotou não Não, ele só deu uma molhadinha Olha esse aqui tá virando slime pessoal Eu não queria sabotar o da mãe gente Ele acabou caindo só Faz 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 sem querer gente Faz sem querer ó Esse aqui tá virando pessoal Que legal Que bagunça É uma bagunça Vou colocar aqui ele secando Vai Tira da minha mão Ele tá ativando Uh Uau Vai ficar legal Deixa o seu like e se inscreva no canal Uh Que legal Olha Maria Tá ativando Agora tá ativando Gente tá molhada mesmo Gente tá molhada mesmo Pegue Ela vai pegando Ai não Aí eu atendo Aí eu atendo Ele tá soltando já ó Mas eu vou atendo Ó pessoal ó Olha o da mãe Ih ó Já soltou Só pegar tem mais aqui ó Ó Só tirar tudo Ele sai tudo ó Mãe Mãe vamos tocar de lugar Que o seu lado tá seco Meu tá molhado Aí é pessoal tá Tô ficando craque em fazer slime Vamos Bate ele aqui pro pessoal ver ó Não bate Meu Eu não deixo que bate Eu gosto que bata slime ó meu Tô Tira tudo Esse slime é muito bom pessoal Vamos Vamos ver o que que vai dar O meu já te... Olha aqui gente O meu ficou... Qual ficou mais claro? O meu da manhã? Slime Visco Girl Não dá pra aparecer mais O meu amarelo da manhã verde ó Vou aí... Nossa que legal Ó vou mostrar gente ó Amarelo Amarelo Gente olha aqui Tem espuma não é mesmo? Isso Olha lá O slime na piscina Uhu Vamos fazendo desafio Vamos dar a volta Na piscina Quem derrubar o slime na água perde Quem derrubar o slime na água perde? Uhum Mas... Mas ninguém... Mas as vezes... Olha aqui o meu Ah subiu? Minha tá uma delícia Vamos... Agora o desafio é jogar o slime um pra outro Ah não não Olha lá Olha lá Eu não tô Eu não vou ficar Tem que jogar o slime pra cima e pegar Não Uhum Vai cair na piscina Vai cair na piscina Vai cair na piscina Um, dois, três e... Uhuuu Vai lá Um, dois, três e... Uhuuu Vamos puxar o slime? Puxa ela Vai cair na piscina Uhuuu Eu tenho medo Eu tenho medo De destruir o slime Destruindo o slime E o meu da outra vez? Uhuuu Uhuuu Ai... Devam essa água Uhuuu 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 Põe a boca no slime Não acontece isso? Não põe nem na boca pessoal Senão não dá nisso Não, ela fica assim ó Uhuuu 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 Que legal Deixa o seu like Se inscreva no canal Não faça assim Marisa Vai na boca Gente, olha aqui o meu slime Vamos brincar mãe? Pera aí Agora eu vou esticar o meu slime Pô pessoal Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer Você precisa me ouvir A porta abrir Gente, eu vou colocar meus nomes aqui E você... A gente vai ver como... Vamos ver qual... Eu vou esticar o da mãe Nós vamos esticar o meu pra ver Até onde que ele vai? Ai ele quer Vai lá Tem que puxar devagar Tem que deixar o slime esticar ó A gente tem que só puxar Nossa, atravessou a piscina Vamos bater corda Eu só vou fazer isso O slime na piscina Não faz nada O slime Ele é molece um pouco Ai mãe, ta caindo da sua piscina Já pensou a piscina de uma cor? Não Tipo amarela? Não Só? Tipo rosa Piscina de slime O slime Oh Vamos ver a puxa e lá Maria Ai 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 Olha tudo Tá molhando tudo o slime Não estraga o slime da morte Será? Não Não estraga Estraga Ele enxuga Ai 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 Porque tem permeável Pedaço 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 É uma delícia Dá pra ficar duas semanas O desafio do slime na piscina Olha só Uhuuu Oh Mãe quanto é 3 semanas? Slime Viscogirl Uhuuu Pra ficar legal Dê meu seu like e se inscreva no canal Gente Olha aqui A mãe Não O avião tá se derretendo Meu Deus do céu Tem slime pela borda da piscina Você vai ter que Eu vou fazer outro Isso Então mostra pro pessoal seu slime O que aconteceu Aqui Dá certo fazer slime na piscina ou não? Dá Se você não colocar dentro da água Não Não dá certo A água estraga o slime Agua na piscina Tô achando que o slime na piscina É um pedaço do slime É um pedaço que sobrou Do slime da mãe É relaxante, Maria? Sabe meus braços que tão Meus braços como tão doendo Tocar no slime e relaxa É? Que desestresse? Nossa Senhora Relaxando na piscina com slime Daqui a pouco derruba na testa o slime daí Eu já derrubei Já derrubou e grudou no cabelo? Grudou no cabelo Na piscina ele sai facinho, né? É só dar um tibum 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 Gente, mas olha aqui o slime Ai, meus braços Ai, que estresse Agora se desestresse com o slime Agora se desestresse com o slime Agora se desestresse com o slime Ai, seu vida Tá fazendo o kleque, ó Ó, escuta Que legal Muito legal Quando eu me relaxo Eu faço o kleque no slime Kleque no slime Sobrou só um pedacinho Tibum 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 Tibum